E nas notícias internacionais, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul trocam disparos de mísseis balísticos pela primeira vez desde a separação do país e aumentam a tensão na região. É a primeira vez que um míssel norte-coreano cai tão perto das águas territoriais do Sul desde o final da Guerra da Coreia, em 1953. Foram pelo menos 23 mísseis e 100 disparos de artilharia numa área de fronteira marítima, uma resposta agressiva e ameaçadora aos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que os norte-coreanos classificaram como provocação. Já o presidente sul-coreano se referiu ao episódio como invasão territorial e chegou a emitir um raro alerta de ataque aéreo, pedindo que a população usasse os abrigos subterrâneos. Além de revidar os disparos, as autoridades sul-coreanas também cancelaram as rotas aéreas sobre o mar do Japão, a leste da península e recomendaram que as companhias aéreas desviem as rotas para garantir a segurança. O alto escalão norte-americano alertou que se os Estados Unidos e a Coreia do Sul continuarem os ataques, pagarão o preço mais alto da história. A Rússia, por sua vez, pediu calma para não agravar a situação.